E aí turminha, pra esse vídeo eu decidi desenhar o meu personagem de videogame favorito, que é o Dante do Devil May Cry, que é meu jogo favorito. E pra esse desenho eu tentei algo diferente, que foi usar as técnicas que eu uso de acabamento com bastante tinta e bastante acabamento manual, e deixar as cores bem saturadas e uma pintura bem viva pra ficar com um aspecto bem de videogame, com as cores bem vivas, um pouco mais charpadas. Então eu decidi trabalhar bastante no manual e usar as cores de uma maneira mais simples pra ficar com uma cara mais de quadrinho mesmo, e eu acho que ficou legal até o resultado. E eu decidi fazer esse desenho porque eu tô há umas semanas trabalhando em algumas coisas de projetos pra clientes, desenhando uns personagens que não fui eu que fiz e tal, e aí pra voltar pro clima de fazer os vídeos eu decidi fazer um personagem que eu gosto bastante e voltar pra rotina de fazer mais vídeos. Esse é o meu jogo favorito, sem dúvida, porque eu tive, sem querer, várias experiências separadas com Devil May Cry que fizeram marcar o jogo pra mim, né? Primeiro eu lembro que quando eu tinha, sei lá, uns 11, 12 anos, na época onde ainda não existia internet e você não sabia de como eram os jogos ainda, Eu tava numa livraria com a minha tia, no meu aniversário, e ela deixou eu escolher um jogo, e eu achei esse jogo lá, sem saber absolutamente nada do que era o jogo, do que que era, se era de terror, se era de ação, mas eu vi na capinha lá, um cara com uma espada de dragão, segurando dois revólvers, usando um sobretudo, luvas de couro sem dedo, cabelo branco, fivelas desnecessárias, eu pensei, nossa, esse cara é tudo de maneiro, que já existiu. Ele era a representação do que o Andrés, de 11 anos, achava que era ser legal. Então eu não pensei duas vezes e eu peguei, torcendo pra não ser um jogo de terror, porque eu sou um completo medroso pra jogo de terror, eu não consigo jogar. E chegando em casa eu tive a surpresa maravilhosa de que, mesmo tendo um tema com monstros e demônios e anjos e criaturas assustadoras, é um jogo super colorido, que fica tocando heavy metal no fundo, você explode as coisas todas, usa espada, usa shotgun, era tudo de bom que existia. Eu lembro que no primeiro jogo eu fiquei anos chamando uma arma que você destrava de granadegum, porque eu achava que era um nome de demônia, e aí só quando eu fui jogar de novo depois de adulto que eu reparei que era grenade gun, e eu só tava lendo errado o granadegum, como se fosse um nome místico. É a alegria de ser criança nos anos 90 e não ter internet pra te mostrar tudo. Então eu fiz ele numa pose bem clássica, mostrando pelo menos uma arma e a espada, e eu acho muito legal essa espada dele, que é a Alastor, que é a espada que ele usa no primeiro jogo. Então eu desenhei o Dante do primeiro jogo, que tecnicamente é o Dante mais velho de todos os jogos, ou o segundo mais velho, se eu não me engano, não sei direito. Eu sei que os jogos são todos na cronografia, tem toda a timeline, toda estranha, toda fora de ordem. Sei que vem o 1, depois o 4, depois o 3, aí eu acho que o 2 é o que se passa mais no futuro. Então eu desenhei esse Dante, que é o Dante mais velho, que tem a Alastor, que é o do primeiro jogo. E a maneira que ele recebe essa espada no jogo é com ela voando no peito dele, e ele tira do peito e começa a usar ela. É sensacional. E esse jogo me marcou bastante, e aí lá pra 2008, 2009, quando eu tive umas tragédias na família, passei por umas coisas meio pesadas, o Devil May Cry 4 de Playstation 3 foi o jogo que me salvou na época, fez eu entrar de cabeça no jogo e me perder na nerdice, e foi algo que me ajudou muito na época, então eu tenho uma ligação sentimental com esse jogo que provavelmente faz eu gostar dele mais do que eu deveria, porque eu sei que não é o melhor jogo do mundo, mas é o bom e velho Guilty Pleasure, né? Quando você gosta de algo que você sabe que não é tão bom, mas você gosta mesmo assim, foda-se, né? Essa parte aí eu tô tentando dar aquela texturinha de quando as costuras fazem o couro dobrar um pouco, sobretudo, e aí eu vou fazer as botas que são pretas, né, de couro, com reflexo chapado branco e preto, e eu vou tentar nas partes em que vão ser vermelhas, sobretudo, da calça, do colete, eu vou tentar usar menos preto, fazer só as sombras de sombra projetada mesmo, de onde tá batendo alguma sombra de um objeto, como dobras e a arma e as fivelas, e aí eu vou fazer só tons de cinza pra quando eu pintar no computador e pra não ficar tão escuro, eu ainda manter um vermelho bem vivo. Tô mantendo um lado da espada também, sem preto, pra dar sensação de brilho. Na estátua que ele tá em cima, que o Devil May Cry tem toda essa pegada de arquitetura de anjo, de demônio, um negócio meio grego, meio bíblico. Eu usei o pincel que tem a ponta meio ferrada que eu tenho velho, pra dar essa texturinha de pedra mais pra parte da estátua. E aí eu faço uns machucadinhos e uma texturinha na pedra. Mas eu tô evitando de fazer overhander e colocar muito detalhe na parte manual, porque senão fica pouco espaço pra usar as cores depois, e aí fica muita informação visual. Eu tô meio de propósito tentando não detalhar muito, o que pra mim é difícil, porque a minha tendência é detalhar muito no manual e pouco no computador. Então eu tô tentando fazer um estilo um pouco mais clean ultimamente, porque as pessoas têm gostado um pouco mais. Então, nas partes de roupa, assim, eu vou só dar um tom de cinza, a sombra projetada e é isso. Aí eu vou dar os brilhos e a textura no computador, depois com as cores. Tô mantendo as botas e as tiras mais escuras, porque elas são pretas, né, então só a bordinha deixa branca. Porque é onde vai ter a luz vindo da lua, que eu vou fazer mais tarde. Que é como se a lua estivesse vindo por trás dele. Então, tem que tomar cuidado de manter sempre o brilho vindo na mesma direção, só nas bordinhas. E aquela técnica de fazer valorizar o branco, né. Então, eu escondo o que eu quero que seja mais escuro, e isso faz valorizar o branco. O Dante é um personagem que tem muitas coisas com a mesma cor, né. Então, se você não tomar cuidado, pode ficar meio chapado demais o desenho. Tipo, ele tem o cabelo branco, ele tem a pele bastante pálida, ele tem os brilhos brancos, a roupa dele é toda preta e vermelha, então eu vou tentar usar tons diferentes do vermelho de tecido pro vermelho de couro. E usando o cinza dessa caneta marcadora pra valorizar o branco e parecer reflexo. Agora eu vou começar o processo de passar a fita pra tapar o personagem, que é o processo que eu não vou fazer vocês assistirem tudo, mas só nessa brincadeira aí foi umas duas horas pra tapar o personagem inteiro, porque depois que você cobra as partes grandes, você tem que ficar cortando tiras fininhas e passando ela devagarinho pra cobrir cada partezinha dele, cada pontinha da espada, do dente. É role isso aí, mas dá um resultado legal. Eu poderia fazer o fundo todo no computador depois, mas eu sempre tenho uma parte minha que fica com a sensação que fazendo muito no computador eu tô meio tapasseando, sabe. aqui você pode ver as 1 milhões de camadas de fita crepe que tem. Imagine o trabalho. É que eu tô usando uma latinha de tinta velha pra servir de molde, pra não pintar a lua, porque eu quero que a lua seja a fonte de iluminação. E eu tô fazendo um cenário bem texturizado pra não ter que desenhar um cenário e não ficar muita informação visual. Então eu vou usar só essa texturinha de fundo pra parecer um céu. Aí com o bom e velho pente de vó espalhando os brancos pra dar texturinha pra parecer um pouco de partículas e eu tô fazendo bastante volta da lua pra estourar um pouco e parecer que tá iluminando. Aí a parte mais deliciosa do desenho que é tirar a fita aí e ver o que horas e horas de cobrir fizeram. E isso é sempre radical, porque cada fita que eu tiro corre o risco de rasgar o desenho e arrancar ele inteiro. Então é sempre nesse momento que eu vejo se vai dar certo ou se vai dar tudo errado. Eu segui a dica que comentaram no vídeo anterior de passar a fita crepe na calça antes de colar no desenho pra ela sair um pouquinho da cola e funcionou legal até. Nesse desenho acabou não rasgando quase nada do desenho embaixo da fita. Eu tenho que arranjar uma daquelas fitas de pintura mesmo pra fazer isso, mas por enquanto eu me viro com a fita crepe mesmo. E você pode ver que a textura de fundo dá um contraste muito legal com o desenho chapado na frente e dá um contexto pra cena sem ter que desenhar um monte de igrejas e estruturas lá atrás que deixaria muita informação visual. Como eu tô usando um papel A4 mesmo, acaba ficando muito pequeno pra desenhar muita coisa. Se eu fosse desenhar uma coisa mais complexa com plano de fundo e perspectiva e tal, eu tenho que fazer na folha A3, que é maior. Esse daí, como eu fiz só o personagem mesmo, eu faço na A4, porque gasta menos tinta. Aí eu passo pro Photoshop, escaneio e começo colocando a cor do fundo e decidindo onde vai ser o ponto de iluminação. E aí isso vai me ajudar com tudo que eu for fazer depois pra já saber de onde tá vindo a luz e sombra e qual clima que eu quero dar pra cena. Pintando a estátua com cinza chapado. Nessa primeira etapa é basicamente colocar as cores chapadas e depois eu começo a colocar a luz e sombra. Nesse caso eu vou tentar manter clean, sem colocar muito degradê, vou tentar manter um pouco mais chapado pra ficar bem vivo e ficar com cara de quadrinho mesmo, de videogame. eu vou fazer isso pra valorizar o traço e não depender muito de efeito do Photoshop. Porque eu tenho aquela vozinha na minha cabeça que tem a sensação de que depender muito do Photoshop é meio pra pasta, sabe? Então, eu sei que é uma estupidez isso, porque você pintar digitalmente, você acaba tendo que entender de cor e de iluminação tanto quanto se fosse na mão. A diferença é que você não tem que gastar tanto com tinta e dá pra você voltar atrás infinitamente. que no papel errou, errou. Então eu tô me obrigando a pintar mais as coisas no Photoshop pros meus desenhos ficarem com uma cara um pouco mais comercial e ser mais fácil de conseguir clientes. Porque eu escuto muito que as pessoas gostam do meu estilo e tal, mas que ele não é muito comercial, porque eu tenho um estilo muito dark, muito pesado, muito detalhado e hoje em dia não é isso que tá vendendo, né? Se eu tivesse nascido algumas décadas atrás, eu ia estar fazendo sucesso. Mas hoje em dia, em épocas de Romero Brito, o que eu faço é visto com desdém, né? Então, a gente tem que se adaptar. Quem sabe daqui a 40 anos, o que eu faço volta à moda e o Romero Brito começa a ser visto como alguém que tá só brincando com o pente no computador. e as coisas voltem ao normal. Eu acho meio louco pensar que se hoje em dia o Da Vinci estivesse trabalhando, ele ia ser menos valorizado que o Romero Brito. Isso é algo que me chateia profundamente, mas... Enfim, já estou... já estou desabafando aqui as minhas mágoas de desenhista facaçado com vocês. Porque nessa parte eu achei que ele com a roupa azul ficou legal, né? Ele ficou com uma cara de Player 2 do videogame, de quando seu irmão pega o personagem com a roupa que você gosta. E você tem que jogar com a roupa do Player 2. Outra memória legal que eu tenho do Dermy Cry é que eu joguei bastante o 3 com o meu irmão. E eu e o meu irmão sempre tivemos gostos muito diferentes, assim, né? Eu sempre fui o cara que gosta de espada, arquiflecha e artes marciais. E o meu irmão sempre foi mais carro, tiro e arma. Então a gente nunca conseguia jogar os mesmos jogos, né? E Devil May Cry fez essa união dos povos, fez a torre de Babel da nossa amizade entre irmãos, porque tinha ao mesmo tempo armas e revólver e shotgun, e ele andava de moto e tudo mais, e ao mesmo tempo tinha demônios e armaduras e espadas e coisas medievais. Então esse jogo uniu eu e o meu irmão. Mas essa união durou pouco, porque ele foi um lixo de pessoa, e a gente ficou jogando o jogo uma semana juntos. E aí, quando eu tava dormindo, ele foi e jogou a última fase sem mim, e eu não vi o final do jogo. Um babaca assistiu o final do jogo e não me avisou. E aí eu tive que jogar o jogo todo de novo pra ver o final. Naquela época só dava pra ter um memory card, só dava pra fazer um save. Bons tempos, viu? Dos anos 90, começo dos anos 2000. Ele me joga na cara até hoje, o jackpot, que o Dante e o Virgil, o irmão dele, fazem na cena final do Devil May Cry 3, que eu acabei não vendo. Só ele viu. Que babaca. Aí dá pra ver que eu fiz a calça num vermelho mais vivo, a calça e o colete, que seria tipo um tecido, né? E, sobretudo, eu fiz num vinho, um tom um pouco mais escuro, só pra dar a diferença entre os dois, não ficar tudo o mesmo vermelho. E eu vou fazer uma iluminação diferente nos dois. O couro, como ele estoura mais a luz, eu vou fazer um branco mais chapado. E, no que é de tecido, eu vou fazer só um tom de cor mais clara, sem estourar pro branco. Eu vou dar uma texturinha a mais só pra estátua. De propósito, eu tô tentando fazer um negócio mais clean. Então, aqui, essa estátua, por exemplo, é algo que eu ficaria, normalmente, um tempão, dando textura de pedra e tudo mais. Mas, eu tô me segurando pra não fazer isso. Eu tô dando só um... Uma texturinha básica pra ela, uma iluminação. É que eu tô decidindo onde vai ser a luz estourada do couro. E eu vou apagar isso, a maioria, depois, isso é mais só pra me dar uma base. E, depois, eu vou desenhar certinho onde que eu quero a cor estourada. Na calça e no tecido, eu tento fazer as partes em que eu seleciono bastante na diagonal, pra dar a sensação de que a roupa que tá dobrada, né, que ela não é um colante super-herói, né, ela é cheia de dobras. Agora sim, no sobretudo, eu vou colocar a luz um pouquinho mais chapada. E essa parte de estourar é o que faz as partes parecerem que tão mais pra cima, mais pra baixo, que fazem o desenho voltar a ter uma tridimensionalidade, que ele perde um pouco depois que você joga as cores. Porque, quando ele tá no branco e preto, fica bem fácil de ver o que tá mais pra cima, mais pra baixo, digamos, né. Mas, quando você joga as cores, mesmo uma cor clara, ela é mais escura que o branco. Então, ela vai chapando muito o desenho. Então, você tem que dar essa estourada nas cores, porque senão o desenho colorido fica muito chapado. Aqui eu vou iluminar só uma borda da espada bem mais que a outra, pra dar tridimensionalidade nela. E iluminar os detalhezinhos da espada pra fazer o dragão voltar a aparecer. Então, eu vou iluminar só as partes que ficam pra cima dele, que seriam os dentes, os chifrinhos. Agora, no final, é só uma questão de acertar detalhezinhos, tipo, os brilhinhos nas fuzvelas e no cinto, fazer os botõezinhos da jaqueta de couro. E, depois, só equilibrar as linhas, ajustar os valores do branco e do preto. e aí eu vou aumentar um pouco aumentar um pouco o valor de iluminação da cena, fazendo a luz vir um pouco mais da lua, iluminar mais a outra, de onde está vindo a sombra. E eu dou um rio blue pro desenho todo, só uma leve camada, eu coloco só uns 10, 15% de uma versão com a iluminação mais azulada no desenho inteiro pra dar a luz da lua. Dou uma corzinha de bronze bem de leve pra estátua, só pra não ficar um cinza chapadão, mas depois, quando eu iluminar com o azul da lua, esse cobre vai dar uma sumida também. Aí eu vou fazer um pouco mais de sombra só, que está sendo projetada dele, porque ele está de costas pra lua. Agora, vou fazer um pouco de luz azul dentro da lua. Essa é a parte legal, em que a parte chata já foi de selecionar um bilhão de coisas e você está só dando ajustes finais, fazendo um sanguinho no roto dele. E é isso aí, desenho finalizado. Eu achei que ficou bem legal, ele está um equilíbrio bacana entre, que geralmente eu faço muito detalhado e também não está muito clean, ele está um equilíbrio legal assim. Achei que ficou bacana. a iluminação está bem dinâmica vindo da lua. E é isso aí, se vocês gostarem, eu tento fazer o Virgil também, o irmão dele, que tem a katana. E acho que vai ser legal ter no canal os dois irmãos, o todo azul e o outro todo vermelho. Isso aí. Foram mais ou menos umas oito horas de desenho, do começo ao fim. Eu resumi aí em alguns minutos para os erros. e espero que gostem. Se inscreve aí para ver mais. E eu estou pensando em construir a espada dele. E é isso aí, se inscrevam e fiquem de olho nos próximos vídeos. Valeu.